A coleta de informações do Censo Demográfico 2022 do IBGE já começou. São 11 mil profissionais no Paraná entre agentes censitários e recenseadores. Em Pato Branco, 50 agentes estarão nas ruas para visitar todos os moradores do município na cidade e no interior. O levantamento deve passar por 3,9 milhões de domicílios no Paraná. Os questionários poderão ser respondidos no formato físico, diretamente ao recenseador, por telefone ou internet. Nos dois últimos casos, o primeiro contato também será presencial. Um verdadeiro exército de recenseadores está nas ruas a partir de agora. São mais de 183 mil trabalhadores que irão visitar cerca de 89 milhões de endereços nos 5.570 municípios brasileiros. A estimativa é de que sejam contadas 210 milhões de pessoas no Brasil. Talvez até mais. Estimativas indicam 215 milhões de pessoas. Os resultados são importantes para os governos traçarem as suas políticas públicas para os próximos 10 anos no país. E para os recenseadores, um desafio. Eles terão que visitar todos os municípios e em todos os domicílios aqui no sudoeste do Paraná, a exemplo de todo o Brasil. Confira as estratégias dos recenseadores a serem utilizadas aqui em Pato Branco. Podem estar recebendo os recenseadores em casa, dando um pouquinho de atenção, porque na primeira fase das perguntas ele é mais rapidinho. Mas na segunda fase ali das perguntas ele é um pouquinho mais demorado. Mas eu acredito assim que os recenseadores estão bem treinados para estar fazendo, questionando as perguntas e tendo essa resposta. A agente censitária municipal Lúcia de Lara também destacou como as pessoas podem identificar se a pessoa que está ali na frente é de fato um agente do IBGE, por razões de segurança. Eles vão estar com um boné, o colete, com esse logo aqui e para poder identificar você pode até estar puxando o CQR Code e conferindo se é mesmo. E o DMC, o aparelhinho que ele vai registrar todas as perguntas e respostas ali. E o DMC, o aparelhinho que ele vai registrar todas as perguntas e respostas ali.